Música Meus irmãos, esta semana a Sharabaya Krigirabandolo Rakuna Matata Oh Matata Os filhos de puta com tenente vieram falar aí na internet, meus irmãos Que eu, um servo de Deus, prego aqui na minha igreja a humildade dos ungidos A humildade do pastor Mentira, meu irmão Você sabe que comigo é verdade, meus irmãos Uma coisa que eu não sou é humilde, rapaz Religião, meu irmão, não funciona com humildade Pra uma funcionar tem que fuder a outra, tem que botar pra fuder na outra Ai, quem Deus é? Seu espírito, ah, você é macumbê, eu sou melhor que você Pra ilustrar pra vocês, eu vou contar uma história bíblica Vamos de história bíblica, bispo do céu? Então, uma história maravilhosa Vou te contar a história de Balaão Balaão era um sujeito que tinha o dom de profetizar De abençoar e de amaldiçoar pessoas E os israelitas estavam numa fase boa Depois de peregrinarem 40 anos no deserto Perdido, meus irmãos E olha que Deus que tava guiando Porra, o exe de Deus tava te dando pau Recalculando Era chegar na montanha, recalculando, recalculando Pois é, é melhor pegar a direita aqui Deixa que eu sei, deixa que eu sei Porra E pegava a direita, porra, não era o caminho de novo Recalculando, pegava Completamente perdido, meus irmãos E o mais interessante é que eles eram limpinhos Porque arqueólogos já rastrearam todo esse caminho que os israelitas fizeram E não acharam uma sandália Ou embalagem de Danoninho Ou uma sacolinha do Carrefour Nada Eles não deixaram nada Eu desconfiei até que nem eram israelitas Devia ser japonês Pois bem Os israelitas estavam numa fase muito boa Entendeu? Depois que eles atravessaram Passaram 40 anos atravessando o deserto E eram limpinhos Porque não teve um arqueólogo que achasse ali uma havaiana Entendeu? Um embalagem de Danoninho Não deixaram nada Limpinho Acho que não era israelita Devia ser japonês Ô povo limpo Não deixaram nada Mas Estavam vivendo numa fase bacana Tinha acabado de Descansar De sair do deserto Estavam numa ótima fase Ganhando tudo E já conquistando terras Entendeu? Moisés até deu uma entrevista coletiva Nós temos certeza que nós vamos fazer uma ótima guerra Decapitando homens Estuprando mulheres E raptando crianças Para a honra e glória da torcida de Jeová Quando eles chegaram em Moab O rei estava de boa lá no palá Assistindo Netflix De boa Jogando um pés Com os filhinhos dele Do nada ele olha pela janela Meu irmão Puta que pariu Que que é isso aí? Caralho Rapaz Era os israelitas já acampados na frente de Moab Era israelita para caralho Andando para todo lado Aquele carro de som No talo Entendeu? Aquelas peru Aqueles camelos com som Andando ali na frente de Moab Anunciando Ela está passando o carro do falápio Dois falápio por um real Era o inferno Era o inferno O rei Porra Falou O que que eu faço agora? Lembrou de Balaão Balaão é o cara que amaldiçoava E abençoava Ele tinha esse poder Então o rei pensou Vou mandar amaldiçoar esse povo Entendeu? Não precisava ter chamado Balaão Porque Para falar bem a verdade Meu irmão O que nunca faltou neste mundo Foi gente com vontade De amaldiçoar Israel Porra Podia ter chamado Pessoal do PSOL Esqueimava a bandeirinha do Israel Na cara dele Aê Seus bosta Entendeu? Ia ter bastante Hugo Chávez Estivesse vivo Amaldiçoaria também Deu um monte Um monte de gente Toparia amaldiçoar E barato Porque o Balaão ficou caro Os enviados do rei chegaram lá Balaão Quer Amaldiçoar a nação de Israel Lá O rei de Moab falou Que paga bem Entendeu? Em barras de ouro Que vale muito mais Que dinheiro Não Afinal Pensando em me aposentar Vou montar uma barraca De água de coco Lá em Boituva Estou de boa Aí eles ofereceram O que eles podiam Para esse Balaão O rei falou Que se você topar Amaldiçoar Israel Ele consegue Para você Deu a entrevista Na Marília Gabriela Na Marília Gabriela O que que é Ciência? Tem que ter Observação Por que a evolução É teoria? Porque você não pode Comprová-la Na observação Aí o Balaão Pega o burrinho dele Está indo A caminho Do acampamento Dos israelitas Subiu a montanha lá Para amaldiçoar o povo E vai indo com o burrinho dele E do nada Pum O burrinho estaca Porra burro Vamos caralho Estou atrasado Nada O burro parado Ele começa a bater no burro Pá burro Anda caralho Vamos Trabalha escravo E o burro nada Do nada Meu irmão O burro Começa a falar O burro Fala Com o Balaão Do nada Olha o Balaão Para que que está Vem batendo Com esse jeito Não sou seu burrinho Desde criança Nunca te fiz porra Nenhuma de nada Já não basta ser burro Porra O Balaão Achou o normal E começou a trocar A ideia com o burro Meu irmão Porque o Balaão Trocava a ideia com o burro Ele devia bater o boca No facebook Que é um lugar Que tem bastante burro Ele adorava Aí De repente Diz que abriu-se Os olhos de Balaão E ele viu um anjo Que estava parado ali Por isso que o jumento Não andou O burrinho não andou Parou E falou assim Se você viesse aqui Ele ia te matar Olha que história Extrema Meu irmão É um sujeito Montado de um burro Indo visitar um rei Entendeu E o burro É um burro falante Ele estava indo pra Moab Ou pra tão tão distante Incrível Tá falando Comigo E aí O Jeová Olha a cabeça desse cara Rapaz Ele falou assim Ó Balaão Eu ia te matar Mas não vou te matar Você vai fazer o seguinte Você vai lá em Moab Só que em vez de amaldiçoar Você vai abençoar os israelitas E foi lá A abençoar os israelitas Subiu lá O acampamento lá embaixo E ele começou Ah Israel Vou abençoar vocês Vocês são bacanas Alô Moisés Cadê você Eu vim aqui Só pra te ver Então veja meus irmãos Pra que que eu uso esse relato Aqui na minha igreja Pra mostrar Que existe essa coisa Chamada maldição Tô nem falando de burro falante Eles acreditam mesmo Mas que existe essa coisa Chamada maldição Que um homem Através de palavras Escolhidas aleatoriamente De palavras específicas Ligadas ao mundo Das maldições E dos encantamentos Pode alterar A vida de um ser humano Pode alterar O curso da sua vida E ele vai passar A acreditar nisso E ele vai fazer Tudo que eu mando Porque ele tem medo Que eu amaldiçoe E sim Eu darei demonstrações De maldição Eu vou Praguejar Vou amaldiçoar Do púlpito Vou amaldiçoar Quem tiver com o celular ligado Vou amaldiçoar Quem não dá dízimo Vou amaldiçoar Pelo YouTube Vou gravar videozinhos Abençoando Qualquer um Que tente mostrar Que eu sou um picareta Que eu sou um canalha Que eu sou um explorador Da miséria dos outros Sim Gravarei vídeos Gritando Eu te amaldiçoo E os meus fiéis Acreditarão Que eu tenho realmente O poder de amaldiçoar Porque eles foram treinados Através Da palavra De nosso Senhor Jesus Cristo A Bíblia Sagrada E eles não reclamarão Porque eles estarão Emborrecidos E nesta condição Eles não falarão nada Até porque Todo mundo sabe Que burro Não fala Bem meus irmãos Essa era a pregação Que eu tinha pra vocês hoje Essa maravilhosa história bíblica Lembrando que você Quer ver uma pregação Um culto realmente Da minha igreja Do meu ministério A igreja Pentecostinha Tetra Universal Você tem a sua chance Você que mora em São Paulo Se quiser fazer uma caravana Também Dia 3 de outubro No Teatro Augusta 21 horas Estarei lá Com o meu show de graça Graças divinas Graças sobre mim Ingressos já estão à venda Está aqui na descrição Do vídeo Tem o local Onde você pode adquirir O seu ingresso Show do Pastor Adélio 3 de outubro No Teatro Augusta Em São Paulo E vamos em frente Que atrás vem crente E fique com o Pastor Adélio Porque você sabe Com o Pastor Adélio Só a verdade O Senhor virá contra ti Ou eu nunca Se eu sou um falso profeta Você saberá Ou Deus me recolhe Ou a ira do Senhor Virá sobre ti Ou eu sou esse falso profeta Que você fala Diz o Senhor Você está maldiçoado agora Obrigada